Estou aqui, Senhor, em Tua presença Preciso de misericórdia e de perdão Estou aqui, vem ouvir o meu lamento Me tirar do sofrimento e da solidão Por não ouvir a Tua voz, eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em Teu prazo Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Pai do Senhor Jesus! Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe dê saúde, paz e felicidade Minha pretinha, a Pai do Senhor Jesus, minha pretinha Bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus, meu pastor A Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, povo de Deus Família pão da vida, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe E a você que passou a noite chorando Clamando O choro pode durar uma noite Aleluia! Mas a alegria vem ao amanhecer E a nossa alegria, o nosso socorro O nosso escape É o nosso Senhor Jesus Cristo Então, bom dia, bom dia, bom dia E que Deus abençoe as nossas vidas E que Ele seja o nosso condutor Nesse dia Em nome de Jesus Muito bem, amados Nós queremos agradecer a você Que abre as portas da sua casa E do seu coração Para receber a nossa mensagem A mensagem de Deus através de nós E orar conosco nesta oração da manhã Eu sou muito grato a Deus Nós somos, né amor? Nós somos porque nós fazemos parte de uma família Uma família chamada Pão da Vida Uma família que foi formada no amor de Deus Uma amizade Que o amor prevalece e prevaleça É Em nome de Jesus Amor forjado pelo Espírito Santo de Deus Muito obrigado E a Pão da Vida E a Pão da Vida eu costumo dizer, né pastor? A gente costuma dizer Que a Pão da Vida não é a placa da igreja É Não é o prédio, não somos nós O Pão da Vida é o pão que desce do céu É o alimento que precisamos todos os dias Para as nossas vidas Exatamente Nós queremos pedir a você Que se inscreva no canal Que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Esta mensagem Irmãos, nós temos recebido tantas pessoas Falando da alegria delas Quando receber o link É cada história bonita Cada história linda de Deus Pessoas que receberam o link Num momento de tanto desespero Num momento de dor De sofrimento E encontraram Aqui na programação Do canal do pastor Chico Chagas Da Rádio TV Pão da Vida Palavras de conforto Palavras vindas Da parte de Deus Que trouxe para as suas vidas Paz, alegria Acima de tudo Ouvindo Deus dizer Eu estou aqui Não se desespere Então compartilhe Mande para as pessoas Você mesmo já ouviu Alguém dizer para você Obrigado por ter mandado aquele link Afinal de contas Esses canais Tanto da Rádio TV Pão da Vida Como do pastor Chico Chagas Da Igreja Pão da Vida São canais de bênção São canais que falam Do amor de Deus Da providência de Deus Que falam da grandeza de Deus E nós queremos agradecer E hoje nós vamos falar sobre Desespero Sobre angústia Sobre momentos difíceis Sobre aqueles momentos Em que sentimos a presença de Deus Com a sua mão forte As tribulações desta vida Podem fazer com que os nossos olhos Se desviem de Deus E é preciso realmente Que nesse momento de desespero A gente possa Se concentrar em Deus Como a pastora disse aqui Dessa palavra linda, maravilhosa O choro pode durar uma noite Mas a alegria vai amanhecer Isso fala de um Deus fiel De um Deus poderoso Para nos levantar De qualquer situação de desespero Se o mundo disser Que não há saída E que tudo está perdido Não escute Não escute a voz do mundo Ouça a voz de Deus E clame pela providência de Deus Que Deus chegará com socorro Para a sua vida Vamos ver aqui O que é que está escrito Em Êxodo 33, 14 Respondeu o Senhor Eu mesmo acompanharei E lhe darei descanso Oh glória a Deus Eu mesmo acompanharei E lhe darei descanso Isso é o Senhor Aqui foi naquele momento Que Moisés estava tão cansado Quando Deus disse Moisés eu não vou mais com vocês não Eu vou mandar só o anjo Esse povo que está com você É muito teimoso E Moisés disse Senhor Se o Senhor não for conosco Não nos faça caminhar Neste deserto Aleluia Deixa a gente aqui mesmo Para morrer aqui mesmo Porque caminhar Assim a tua presença É melhor morrer E aí foi quando Deus Por isso que a palavra diz Respondeu o Senhor Eu mesmo o acompanharei E darei descanso Que maravilha É privilégio Que palavra linda É forte Louvado seja Deus Deterionômio 33, 27 O Deus eterno é o seu refúgio E para segurá-lo Estão os braços eternos Ele expulsará os inimigos Da sua presença Dizendo Destruou-os Você está vendo Que aqui a palavra Está dizendo Que Deus vai expulsar Deus vai tirar Da sua vida Os inimigos Entenda por inimigos Irmãos Não é pessoa só São situações Situações Que às vezes Nós somos postas Nelas Sem Sem sequer querer Quantas vezes A gente é colocado Numa situação Que você não quis Você não desejou Que você não fez nada Para estar naquela situação Mas simplesmente aconteceu Não é verdade? Então essa palavra Dizendo isso Veja aqui o Salmos 9 Versículos 9 e 10 O Senhor é o refúgio Para os oprimidos Aleluia Uma torre segura Na hora da adversidade Os que conhecem O teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais Abandona Os que eu te buscam Aleluia Jamais Abandona Os que te buscam A palavra está dizendo assim Deus Jamais vira as costas Para os teus filhos E filhas Que buscam A presença dele Verdade Salmo 16 Versículo 8 Olha que palavra maravilhosa Sempre tem o Senhor Diante de mim Com ele a minha direita Não serei Abalado Com Deus aqui A minha direita Não serei abalado Por quê? Porque ele está segurando Na minha mão Porque ele vai me ajudar A superar Exatamente Vai me ajudar A superar Todas as situações Olha que palavra Mais maravilhosa Salmo 27 Versículos de 1 a 3 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim Para destruir-me Eles, meus inimigos e seus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que o exército se acampem contra mim Meu coração não temerá Ainda que declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiando Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus A confiança é o nosso Senhor Você está vendo, amados? Você está vendo como é que as coisas de Deus acontecem? A palavra de Deus é uma palavra de conforto Deus se coloca como torre forte Como castelo seguro Como a torre onde você se abriga Veja aqui o Salmo 32, versículo 7 e 8 Tu és o meu abrigo Tu me preservarás das angústias E me cercarás de canções de livramento Eu instruirei e ensinarei No caminho que vocês devem seguir Eu aconselharei e cuidarei de vocês Aqui você vê os cuidados de Deus Com tudo, né? Eu aconselharei Eu estarei diante de vocês Ou seja, Deus mostrando Que Ele não vai nos deixar Em momento algum E nós temos aqui uma palavra maravilhosa Essa passagem é sua, né? Essa passagem é minha Foi através dessa passagem bíblica Que eu aceitei Jesus Quando Jesus falou aqui em Mateus 11, 28, 29, 30 e 31 Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Linda essa passagem Meu jugo é suave e meu fardo é leve Deus está dizendo assim Pesado é o fardo do mundo Que é pesado Por que que é pesado? Aleluia Porque o mundo é sobrecarregado De tudo que nos faz sofrer Né? Aqui no Salmo 50, versículo 15 Olha o que diz a palavra de Deus E clame a mim no dia da angústia E eu livrarei e você me honrará Louvado seja o nome de Jesus Salmo 34, 4 Busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Você veja que a palavra de Deus Nos mostra que todas as vezes que Deus É buscado É encontrado Buscar-me eis e me encontrarei Quando me buscarem de todo o vosso coração Salmo 46, versículos 1, 2 e 3 Deus é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na diversidade Por isso não temeremos Ainda que a terra trema E os montes afundem no coração do mar Ainda que estronde as suas águas Turbulentas e os montes Sejam sacudidos pela sua fúria Que palavra abençoada de Deus Salmo 91, versículos 14, 15 e 16 Escute aí Porque Ele me ama E eu resgatarei E eu protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na diversidade estarei com Ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Louvado seja o nome de Jesus Cristo Aleluia Olha aqui Isaías 12, 2 Deus é a minha salvação Terei a confiança e não temerei O Senhor sim O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele é a minha salvação Isso aqui é um banquete maravilhoso Na sua manhã Verdade Para você se banquetear com essas palavras A gente quando amanhece o dia Que toma assim um café da manhã Bem reforçado Não é bom? Então aqui você está tomando Um café da manhã reforçado Você que está enfrentando lutas Você que está passando Por momentos de angústia Momentos de dor Olha quanta palavra abençoada Da parte de Deus Ele está para Jesus E antes da oração nós queremos lembrar vocês Da campanha de baixo da poderosa mão de Deus De segunda a sexta ao meio dia em ponto Pocinho de Jacó tem a direção da pastora Jó Sanete Do pastor Chico Chagas Para a glória de Deus nós estamos com vocês De segunda a sábado No canal Igreja Pão da Vida Acompanhe o pocinho de Jacó E fique debaixo da poderosa mão de Deus Aleluia Nós vamos agora orar né amor Sim E nesta oração nós vamos colocar diante de Deus As nossas vidas E todos que vocês já deixaram aí as petições Pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração Ore conosco porque Deus compreende os nossos momentos Pai Santo Deus amado, Deus querido Sim meu Deus O Senhor sabendo Deus que nós precisamos Pai É Pai Do teu amor Pai Da tua misericórdia Aleluia Que sem ti nada somos nem nada podemos fazer Ah Paisinho querido Colocamos diante de ti nesta oração Os que estão aflitos, cansados, sobrecarregados Teus filhinhos e filhinhas Pai Que estão assim Deus olhando para todos os lados E não vê uma saída Ah Deus A tua palavra nos diz que o Senhor é refúgio É abrigo É lugar seguro Quantos estão com medo de que possa acontecer Quantos estão com medo Deus Sem saber para onde ir Sim meu Deus Não sabendo Pai querido Deus amado Como se conduzir Pai Aleluia Mas Paisinho nós estamos aqui Mostra o caminho Estamos aqui pedindo o teu olhar misericordioso Pedindo a tua mão poderosa sobre nossas vidas Pedindo que o Senhor olhe para nós Pai E dê a direção na vida de cada um de nós Deus nós entregamos em tuas mãos Nossas famílias Sim meu Deus Sim Paisinho Nossos filhos, netos, netos, noras e genros Entregamos nas tuas mãos Deus Porque nós sabemos que nós não temos o poder Mas tu tens Para resolver Senhor Mas o Senhor tem É Pai O Senhor tem este poder Pai Sim meu Deus O poder Deus para alcançar as vidas O poder Deus para mostrar os teus filhos e filhas Pai Sim Que o Senhor é O nosso Pai Sim O nosso protetor, o nosso provedor Aquele que olha para nós e compreende Deus as nossas fraquezas Deus nós queremos pedir o fim da depressão É Pai Da ansiedade, do mal, do pânico Quantos filhos e filhas estão sofrendo Pai Sim Muitos sem saber o que fazer É Pai Sem ter para onde ir Mas nós estamos aqui Deus pedindo em nome de Jesus Cristo Continua conosco No poder do sangue de Jesus Cristo Pedindo Deus a tua providência, a tua provisão O teu olhar cheio de misericórdia sobre a vida de todos E queremos pedir Deus que o Senhor recompense Os teus filhos e filhas que são dizimistas Ofertantes desta obra Que mantenha esta obra avançando Deus Ganhando almas para o teu reino Deus Falando Deus aos corações aflitos, cansados Deus Senhor, abençoa os que tem votos e propósitos Com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida Abençoa todos, meu Pai, poderosamente Recompensando-os com o milagre da multiplicação É isso que nós pedimos, meu Pai E agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém, igreja Amém, glória a Deus Daqui a pouquinho o culto no ar Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus E por você, muito obrigado Daqui a pouco o culto no ar Deus abençoe Você segue com a programação Fica na paz Beijo no coração Fica na paz Deus abençoe Continua conosco É assim O diabo veio matar, roubar e destruir Mas Jesus morreu na cruz Para a gente lhe servir Ele é a salvação Para aquele que lhe seguir A droga escraviza Acaba com o cidadão Mas já falei que Jesus Ele é a salvação Ele mandou sua igreja Cumprir a sua missão Aos que são necessitados Que muita gente não vê Jesus quer ver sua igreja A sua mão estender Aquele que está precisando A igreja tem que socorrer Por isso de uma obra Eu quero te falar Um projeto de Deus Ele mandou executar Com um pastor corajoso Disposto a trabalhar É um lugar onde perdidos Buscando a solução vai Jesus Cristo faz a obra As algemas do pecado caem Esse lugar abençoado Se chama Casa do Pai No último sábado Acompanhamos os acolhidos Da Casa do Pai A uma visita super especial A Fazenda do Pai Com sorrisos no rosto Os acolhidos chegaram animados Prontos para uma tarde divertida E diferente Teve passeio a cavalo E também um momento de louvor E adoração Além de um lanche especial Preparado com muito carinho Vamos levar eles agora Para ver ali A construção Da fábrica de queijo e doce Vamos lá E aqui onde está sendo construída As fábricas de queijo E de doce Vamos entrar por aqui Aqui é Aqui são os banheiros Que quem vier trabalhar Antes de entrar lá para dentro Vai lavar os pés Limpeza Exatamente Olha aqui Entra aqui para vocês verem Pronto Esse aqui é o lugar Que vai fazer o queijo O queijo vai ser feito aqui Ali é O doce e esse quarto Aí vai ser a câmara frigorífica Aqui na frente Vai ser construído Os coxos de alimentação do gado Que o gado vem para cá Para tirar o leite Quando tirar o leite O leite já vem direto para a câmara frigorífica Para ser trabalhado Entendeu? É Tudo projetado assim A gente vai fechar aqui Fazer o curral aqui Aqui tem água de poço Que é uma água salobra Mas nós estamos instalando ali Ali, pastor Gilberto Naquele quartinho ali Vai ser instalado o salinizador Para processar 4 mil litros por hora Entendeu? Então quando esse salinizador Estiver funcionando Tudo aqui vai ser com água doce Aqui já tem plantio de milho Plantio de sorco Plantio de capim Aí tem uma planta de verdura Tomate, coentro Essas coisas vão produzir tudo lá também É É Inesprevível Inesprevível Aí você pode então receber Que para ele é algo importante você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Os acolhidos expressaram a gratidão pela oportunidade de viver esses momentos E também a importância desse apoio em suas jornadas de recuperação Só quero dizer que eu estou muito feliz Por estar aqui E aqui na fazenda do pai eu enxergo o Deus nos mínimos detalhes Eu posso enxergar o Deus que eu sirvo E ele é maravilhoso, ele é poderoso Cara, eu estou muito feliz de estar aqui Eu agradeço a Deus, ao pastor Chico Chagas Por esta grande oportunidade de estar aqui Então quero agradecer a todos vocês também Pela ajuda E quem faz tudo isso é Deus, cara E eu estou muito grato Amém Um privilégio Uma felicidade enorme E muitas coisas boas E para ser mais objetivo Vamos dizer assim Resistirá o diabo e ele fugirá de vós E confia no Senhor de todo o seu coração E tudo que você pode você consegue Confia em Deus Amém Gratidão por Deus proporcionar esse momento Uma tarde aqui na fazenda do pai Quero agradecer ao pastor Gilberto Pastor Chico Chagas E toda a sua equipe Que estão nos tratando muito bem E estou muito feliz E meu sentimento também de perseverança E vou até o fim A glória de Deus Graças a Deus Muito feliz Também vivi em uma situação muito difícil Delicada na minha vida E sou muito grato A casa do pai E que Deus abençoe a todos E que cada um aqui também Que está conosco Continue firme e forte E confie no Senhor Que tudo vai dar certo Amém Eu estou muito grato Muito feliz Em estar aqui na fazenda do pai Agradecer tudo que ele tem feito por nós E vai fazer muito mais E só isso mesmo Muita gratidão Eu agradeço ao pastor Chico Chagas A oportunidade que está dando a gente A gente morar na rua E hoje em dia nós estamos aqui A fazenda do pai A fazenda do pai Tudo de bom Graças a Deus Obrigado pastor Obrigado por tudo Eu vivi em situação de rua Fui resgatado para a casa do pai Estou muito grato por essa parte E hoje estou vivendo um grande momento Junto com meus irmãos Aqui na fazenda do pai E muito gratificante E satisfeito pelo Senhor Ter me resgatado Amém Nesse momento eu estou me sentindo muito honrado Muito feliz Pela oportunidade de estar aqui Junto com os irmãos Na presença do pai Na fazenda do pai Igreja Pão da Vida A qual tenho acolhido Muitos moradores de ruas Pessoas com dependências químicas E algo Lá na casa do pai Projeto É um projeto abençoado por Deus Colocado no coração do pastor Chico Chagas Eu me sinto muito honrado Por fazer parte dessa história Eu me encontrava Numa situação de furto e poço Primeiramente eu agradeço Quero agradecer a Deus primeiramente Depois ao pastor Chico Chagas Toda a sua equipe Por ter me tirado do lugar Que eu me encontrava Porque eu não tinha ação mais pra nada Eu já estava praticamente Dando tudo por perder Deus usou o pessoal Para que chegasse até ali Me deu certo a casa do pai Cheguei na casa do pai Que eu não estava mais nem orando Eu acordava e orava de manhã Mas eu estava numa situação Tão devastadora Que eu não estava mais nem orando Nem quando acordava E nem quando ia dormir Agora na casa do pai Eu já voltei a orar Já voltei a orar quando eu acordo Quando eu vou dormir agradecendo Só tenho a agradecer É um privilégio que não tem dinheiro Que paga E aqui na fazenda do pai Só entrar aqui com esse pessoal Aqui É uma glória de Jesus Só tenho a agradecer mesmo Só tenho a agradecer A toda a equipe da igreja Pão da vida A casa do pai Já está em funcionamento Graças à generosidade E contribuição De cada irmão e irmã Que acredita nessa obra de amor E esse é só o começo De uma longa caminhada Mas que juntos Iremos transformar vidas Casa do pai Comunidade terapêutica Cuidando do coração E da alma